Oi gente, bora aqui para mais um vídeo aqui no meu canal e nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês mais um salvamento de uma ave que eu estou fazendo. Vocês me conhecem, já viram que eu já salvei em outras duas ocasiões. A primeira vez foi uma galinha com 14 pintinhos que estava perdida lá pela linha, deve ter chocado por lá e nem o dono tinha conhecimento disso. E de outra vez foi uma outra galinha que fugiu da casa dos vizinhos aqui. E agora eu me deparei com esse frango aqui, ele parece ser um galo pelo tamanho da espora que eu vou mostrar para vocês, mas pelo tamanho dele parece ser um pintinho. Outro dia eu saí e ele estava na frente de uma das casas dos vizinhos aqui mais de longe. Aí eu não liguei, depois outro dia eu estava indo no mercado e vi ele lá na linha do trem que fica a uns 60 metros da minha casa, mas lá no meio do mato, no meio da linha. Eu pensei, meu Deus, nessa situação se o trem passar vai pegar, porque ele não estava quase aguentando andar, eu tentei pegar, mas não consegui porque eu estava mais lerda que ele. Mas depois ele apareceu aqui na frente da minha casa e tinha uns parentes meus aqui e o rapaz pegou para mim. Aí eu falei, ah, vou pegar para cuidar. E olha os pés dele como que está, gente, olha, aqueles cascão e eu vou tentar fazer um tratamento. Aqui na cabeça eu vou passar medicamento e aqui vou tentar fazer um tratamento e vou mostrar para vocês, de repente, o que eu vou fazer, porque eu nunca me deparei com isso. Olha a espora aqui, como que está, toda cheia de crosta, tem essa outra deficiência aqui na frente, os pés daquela outra espora aqui. Então, pelo tamanho da espora, os meus galos com um ano e meio estão com a espora mais ou menos assim. E olha a situação. E eu vou mostrar aqui o tratamento que eu vou fazer e depois eu vou mostrar para vocês na sequência como que ficou. Se resolveu o problema, se ele sarou, não vou dizer que vou devolver para alguém, porque igual tem cachorro de rua, gato de rua, esse aqui foi um frango de rua, uma galinha de rua. Então, bora lá, gente, para os primeiros cuidados. E olha aqui, gente, como que ele está magro, olha a fundura, dois dedos de fundura do peito dele. Olha o osso, o bico do osso, olha o bico do osso do peito que está aqui, ó. O papo tem um pouquinho de coisa que ele andou comendo por aí, tipo pedrinha, pedrisco, mas ele está numa situação, tadinho, deplorável. Quem já me conhece, sabe que eu não tenho a natureza de ver um galinho, um franguinho assim, um bichinho sofrendo e eu não fazer alguma coisa para ajudar. Vocês já sabem do meu histórico de salvamento de aves que eu já fiz. E eu estou fazendo um preparado, olha, isso aqui que é o que eu tenho no momento. Eu não tenho outra coisa porque eu nunca tive esse problema aqui. Então, esse é um creme de corpo, tinha um pouco aqui, eu coloquei um pouco de óleo de cozinha e vou passar para ver se dá uma amolecida nessa pele. Vou passar com algodão, olha. Não tenho as coisas exatas como passar. Aqui eu forrei essa mesa aqui, olha, para eu poder estar fazendo esse tratamento. E depois eu vou mostrar na sequência para vocês se resolveu alguma coisa. Se não resolver, eu sei que morrer ele não vai porque o único problema que ele está é desnutrição e esse problema nas pernas. Mas a desnutrição, ele não está, assim, impedindo dele andar, não está fraquejando, nada, nada. E quanto ao fato de alguém pode falar assim, que eu pego uma galinha doente e venho trazer para junto das minhas que é perigoso. Não, está tudo um lugar preparado aqui onde eu estou colocando ela, separado das outras, não é lugar onde as outras frequentam. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse lugar aqui onde eu estou tratando dele. É um lugar especial que eu fiz para tratar de galinha doente. E é isso aí, gente. Agora eu vou passar um outro produto, esse produto aqui. Não sei se vocês conhecem, depois eu falo sobre ele. Pronto, gente. Aí, ó, já passei o medicamento. A perna dele está bem cheia de creme. Agora eu vou colocar ele aqui para dormir. E amanhã vamos ver como que ele vai amanhecer. Já vou fazer um tratamento aqui nesse machucadinho da cabeça dele. Vou passar esse produto aqui também nesse machucado da cabeça dele. Vou dar aqui umas gotinhas de Vita Gold para ele. Para ele passar a noite já se vitaminando. E vou colocar aqui também umas gotinhas de antitérmico, porque ele está quentinho. Então ele está com uma temperatura alterada. Então para ele passar a noite bem. E amanhã eu vou comprar o catosal para estar dando para ele também, porque eu estou sem o catosal. Eu usei hoje de manhã o último. Vamos tomar o remédio, filho, tomar a vitamina, tomar o antitérmico. Para ver se amanhã amanhece melhor. Já com coragem para correr nesse quintalzão. Está escuro aqui, mas eu vou mostrar para vocês onde ele vai passar a noite. Eu já coloquei água ali, coloquei comida e ele vai passar a noite nesse quartinho aqui. Que depois eu vou fazer um vídeo contando a história desse quartinho aqui para vocês. Tchau, tchau gente. Até o próximo vídeo com a sequência do tratamento desse franguinho de rua. Que eu vou tentar salvar ele, tá? Tchau. 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 Tchau.